O Early Childhood Education é um diploma de dois anos focado em educação infantil para atender a demanda do Canadá por profissionais especializados em cuidar de bebês e crianças de 0 a 12 anos de idade. Devido ao grande influxo de imigrantes e suas famílias previsto para o Canadá dentro dos próximos anos, esses profissionais especializados em educação infantil vão estar cada vez mais sendo demandados e bem remunerados. Não é necessário ter nenhuma experiência prática para ser aceito no programa, até porque este programa conta com três experiências práticas na qual o aluno vai ter contato com crianças de diferentes idades, em diferentes situações e também vai se expor a empregadores ali na comunidade local. Os potenciais postos de trabalho incluem creches, pré-escolas, escolas, hospitais infantis e programas para crianças especiais, por exemplo. Por serem programas do Fanshawe College, um college público, os alunos após se graduarem terão elegibilidade ao PGWP, o Postgraduate Work Permit. Por ser um programa de diploma, o aluno precisa apenas comprovar o ensino médio através das traduções juramentadas de diploma e o histórico escolar e também o inglês, que pode ser comprovado para o teste de proficiência ou fazendo um pathway, como o nosso pathway da ILAC. O aluno brasileiro tem algumas vantagens para se beneficiar de algumas bolsas disponíveis, tanto para melhorar o seu inglês ainda do Brasil, quanto para alguns programas específicos. Se você quer estudar, construir sua carreira no Canadá e se beneficiar dos programas de imigração, fale com a On Education. Eles vão te prestar toda a consultoria educacional e são os nossos representantes oficiais aqui no Brasil.